Bom, eu botei mid, agora deve melhorar a Kiwi. Jogar de Orianna e é isso aí, Friela. Jungle não tá dando não, véi. Ah, caí Jungle, mano. Caraca de Chaco, foda-se. Agora eu vou ganhar. Se eu perder, é porque não era pra eu ganhar. Mano, olha o time dos caras, véi. Peri, 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 peri. Agora você me vê. Agora não vê mais. E aí, Maronzete, bora ganhar? Vamos ver se não faz esse jogo aí. Cartus startou blue, pode ser nível 2. Ó o Cartus aqui. E aí, vazou? Começando a descer. Dá over, dá over. Coisa flechou. Mano, daí é over, não? Não, 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 não. Não tem PP. Meu Deus. Tô sem flecha esse cara aí. Pegou o diff. Ó, nosso bot não se matou, velho. Se você não se matou, já morreu. Ah, é verdade. Não vi. Ah, foda-se. Dá chase. O cara gosta de Camille. E aí, mano, beleza? Vou conversar aqui, ó. Bili, bili, bili. Tô louco. Deixa eu ver. E aí, irmão? Bili, 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 bili. Morreu. Diago Diff, Diago Diff, Diago Diff, Diago Diff. Ó o Bili, Bili, Bili. Bili, 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 Bili. Tô chegando. Ih, faleci. O J-N-G, Diago Diff, Diago Diff. O que é que dá? Não, você não mandou isso no chat. Mandei. Pagou no doido. Cara, eu acho que eu tô me reencontrando, Milonzete. Eu acho que eu tenho que ser um filho da puta, mano. Tchutar os cara virar do avesso, tá ligado? Fazer os cara chorar no banho. Ei, Milonzete, vamos de gameplay aí? Oh, falta muito pra saúde. O Jogat já tá 0-3, né, velho? Coitado. Filha da puta! Ai, 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 tem pimenta na velocidade. Oh my God, from Brazil. Uhul! Pira, 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 pira. Filha da puta. Ai, não, o Tidão ficou maluco. Ele dá 2K pra eu gastar com puta? Pede pro... Quem empilou a mensagem dele? Ele fez merda. Mano, você acha que eu sou quem? O baiano pra dar 2K assim, suave? 2K eu junto, mano. 3 meses de stream, velho. Mano, mas na moral. Sem right, eu vou fazer o Clear Wave do Chaco. Não é nem ligado ele não ser assassino. Ou vai ver o problema sou eu, né? Que não foca a boxe. Uhul! Tipo, tem foca? Oh! Tem ulti esse... Não, tem não. Na real. Let's go, let's go to the beach. Faça os dois. Tá sem manas, Jace. Pira, pira, pira. Muito ruim, Carlos. Muito ruim, Carlos. Muito ruim. Tá ouvindo a live? Pode treinar, velho. O cara que invadiu o melhor Chaco do Brasil. Tá louco. Ah, é o Jean Gado? Melhor ainda. Vídeo pro YouTube, Mailin. Nem sabia. Deus tá me falando que não é o Jean. Oh, duvido você ficar a Mia e o Taimin. Nossa, duvido muito, mano. Dale, 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 Mailin. Filha da puta! Mano, você é contra ou a favor de eu ser tóxico? Claro, eu não consigo. Não. É? É só mandar biribiri, tá ligado? Tinha buscada na língua dos pinguins. Filha da puta! Vem, seu filha da puta! Ah, flechou. Ih, morreu. É, otário. Ei, não me derrubou, pai! Mano, quase que eu otei pra cancelar o ult dele, mas não ia valer a pena, não. E aí, será que se eu for top, o Jay se tilta? Ou será que ele já tiltou? Ó, eu vou igual um noob pra ele virar em mim, ó. Fica vendo, ó. Ó, ele vai me combar, ó. Ih, cadê ele? Ah, Mylon Jet. Cadê ele? E aí, mano? Tá se divertindo esse game? Tô achando maneiro, velho. É? E o Jay se... Será que ele tá... Caralho, que jogão! É, jazz de luta, jazz de glória, né? Ué, é aquele bot ali, pinga. Eu tenho ult, vai lá. Ah, eu tô hackando mesmo ali, foda-se. Ah, Mylta aí, vai. Pode ultar, pode ultar, pode ultar. Vai, 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 vai. Eu vou no Nautilus. Ué. É. Ó, pega o Chogat, pega o Chogat. Já emenda aqui, ó. Ó o cartão. Sim, eu vou ter. Meu caralho! Nossa, o cartão jogou bem, mas não o suficiente. Eu não tenho a gente pra te salvar. Eu sou vegetariano, tô comendo fruta aqui, ó. É o Jangado mesmo, ou...? Ih, é o Jangado lá. Vai pro YouTube, Jangado. Bate esse cara, bate esse cara, bate esse cara. 1 barra 8, 1 barra 8. Vai, 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 Mylta, 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 Mylta. Uhul. Maestria, maestria. Vai, bate. Oh, errou. Noob. Uma risada parece a do Chaco, mano. Já é proposital? Você treinou ela, né? Você treinava no espelho? Sim. Cara, será que eu mando no Barra o repórter Jason ou já é muito tóxico? E o cara vai pegar raiva de mim. Quando eu estiver trolando, ele vai jogar tryhard e depois eu vou, porra, perder feio. Ele vai jogar tryhard contra você e no teu time ele vai querer trolar. Mas na moral, dá pra deixar ele um barra todos esse game, hein? Vou só pegar os objetivos antes de criar conteúdo, porque depois meu boneco cai e aí fudeu. Mas eu vou esperar minha ultima. Olha o kart. Caralho, que dano, mano. Holy moly. Ah, véi. Quanto que passou a ultima? Faz a contagem regressiva aí. 3, 2... MF Garcia, parte 2, 9... Tá morto, tá morto. Ele não tem flash. Eu acho. Eu finalizo qualquer coisa. Eu tô corretando. Espera, 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 espera. Ah! F Rakan. Oh, my bad ali. Smite trollei. Tem ok assim embaixo. Em cima. Do lado. Oh, nice ult. Ai, morri. Cura! Tô! Tá zoando que ele vai ver o TP, mano. Amigo. Opa. É figado, Jean. Ó, os caras aqui tão meio doido. É, calma aí que... Ai, velho. Como eu odeio silence. Ó, vou fazer yomo, velho. Pra eu ter mais mobilidade colado lá dos caras. Ah, vai ter que fazer drag e baron rapidão, mano. E acabar o jogo logo. A boa é nós dar um pick-off 8 no cartão ali e free baron. Se bem que o Shogat rouba, né? De ult. Ó. O Shogat tá muito low. Ó, o Nautilus deve tá dando B pra baixo ali, eu acho. Ó. Mano, recue e entra de novo com a sua ult. Ó, eu vou nisso. Calma, calma. Ó, ó. Ele é aí agora, vamo? Eu não tenho, vamo. É TP, mas não sei se você... Pregue 30. Ó pra jungle dele. Eu preciso entrar e ultar. Porque além de... Ficar vivo eu consigo fazer o Shisker dele. Ó. Tô entrando, tô entrando. Boa, terminamos. Eu tô meio Exaustos. É, eu tô meio exaustos, CC, Sirens. Tomei o caralho todo. Não É o Chico e o Teco, né É a bot lane, né, cara Bora pra eu e tu na caixa, velho Ela não vai nem freixar, velho Você vai dar taunt invisível, bora Nossa senhora Totalmente Vai lutar, vai lutar Vai lutar daqui a pouco Conte o JT Boa, porra Bom ter um jogo assim que desistilta Depois de 80 derrotas Boa, bire, bire, rapaziada Caicinha jogou bem, né, a fight no finalzinho do game A pergunta do meu chat, ô Pimp Xen viabiliza o Chaco? Não Vai dar um grau Ah, dá um grau, mas não Continua sendo inútil Porque ele depende do cooldown da Uchi Que não demora pra caralho Não, não, mas olha isso aqui Tá lá no xe que é dele? Pós-jogo Olha a minha build, olha a build da Kaiça Tipo assim, ignora aquele exauste Mesmo sem o exauste eu não dou e cá nela, velho Não faz sentido o Chaco Não dá, não dá Não dou, eu só dou e cá se tipo Eu chegar do lado dela Não, eu tiro uns 60, 70 E ela ainda consegue ultar e me cair, tá Eu só mato ela se eu conseguir do lado dela Ultar E porra, comprar uma BF é 1300 de gold, velho O punhal serrilhado é muito mais fácil de fazer que uma fucking BF Bom, não sei Obrigado Tchau, tchau.